Na Grécia, a cosmopologia aristotélica acreditava que o universo era formado por cinco elementos, fogo, terra, ar, água e a quinta essência. Elemento transparente, imutável, imponderável. Assim como também é imponderável saber quantos muitos artistas já foram inspirados pela loirinha famosa Alice, de Lewis Carroll. Unindo essa história inspiradora e o suposto elemento grego, a Companhia Calor de Laura criou o espetáculo A Quinta Essência de Alice. E nós vamos descobrir o que deu essa mistura no Por Dentro do Festival. Não compreendo! Não compreendo! Não compreendo! Estou aqui com o diretor do espetáculo, Du Sarto. Du, grande prazer tê-lo aqui no programa. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho como que foi o processo de montagem. Bem, Alice no País das Maravilhas, que deu margem para a construção do espetáculo, foi sempre uma história que eu gostei muito. E sempre quis construir um espetáculo a partir dessa história. Somente aqui é o seu presidente! Aí eu convidei alguns atores e a gente começou a pesquisar junto sobre a possibilidade de desenvolvimento de um processo a partir dos próprios atores. A gente estava em busca do que seria essa Alice e o que essa Alice buscava. E nós começamos a pesquisar em busca do que nós estávamos e quem éramos nós enquanto Alice. Essa questão é a respeito da quinta essência. Não sei se você já tem essa resposta, mas se não tiver, o que é que você imagina que seja isso dentro do espetáculo? Bem, a quinta essência surgiu da ideia de que como nós estávamos em busca da nossa Alice, a gente estava em busca da nossa consciência de si mesmo. Então, a quinta essência seria a consciência. A coincidência é encontrar alguém que sabe do que eu sei, mas não entendo. Ai, acredita em coincidência! Ai, que carinho Deus te quis! Que culpa me merece por mim! Como saber qual a ordem certa dos quadrados se pisar? Então, essa foi a quinta essência de Alice aqui com Dulceto. Obrigado pela participação do programa. Bom espetáculo e até o próximo Por Dentro do Festival! Bom espetáculo e até o próximo Por Dentro do Festival!